E aí pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim! Vídeo novo no canal e como vocês sabem, todas as vezes que eu trago para o canal uma atividade nova eu faço questão de registrar os melhores momentos da criação deste trabalho e com isso, passar para vocês também muitas dicas que eu acredito que vão acrescentar muito no conhecimento de vocês e a você que se inscreveu aí no canal recentemente e a você também que já me segue há algum tempo muito obrigado pela aprovação, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por assistir os meus vídeos muito obrigado, então vamos lá para a atividade de hoje e eu espero que vocês gostem E aí 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 O vídeo que vocês vão assistir agora é mais um da série Vivendo Entre as Cores A Cores E para a atividade de hoje Eu trouxe, eu montei uma cena com 3 elementos 3 elementos com cores diferentes Ou seja, 3 pimentões O fundo vai ser neutro com a cor amarronzada e escuro facilitando ainda mais a percepção das cores Ok E para transferir essa ideia para a tela Eu vou pegar a tinta terra de siena queimada Vou diluir bem com eco solve E vou começar a fazer os desenhos dos nossos elementos Reparem também que a composição dos elementos Formaram uma estrutura triangular Isso foi proposital Porque dessa forma eu consigo ver as partes mais interessantes dos pimentões E com essa mesma cor que nós estamos fazendo o desenho dos pimentões Nós vamos aproveitar e deixar já bem definido as áreas de sombra Tanto as sombras do próprio elemento As sombras próprias do elemento Como as sombras que são projetadas na base Onde os elementos estão apoiados Onde os elementos estão apoiados Finalizando o desenho Nós já vamos preparar as cores que vamos utilizar para fazer a pintura dos elementos Lembrando que cada elemento vai ter a sua cor Nós vamos usar três cores distintas Amarelo, verde e vermelho E vamos começar pelo pimentão amarelo Lembrando que nós não vamos utilizar o amarelo puro Ou seja, assim como ele sai do tubo Nós vamos quebrar um pouquinho a saturação dessa cor amarela Utilizando mais duas outras cores Nós vamos acrescentar um pouquinho de terra de siena natural E um pouquinho de alaranjado E vamos preencher todas as áreas demarcadas do pimentão amarelo Com pinceladas firmes e expressivas E vamos lá E vamos lá Agora para que eu possa conseguir a cor do pimentão verde Que é o pimentão do meio Eu vou fazer a seguinte mistura Eu vou acrescentar um pouquinho de azul ultramar na paleta E vou fazer o uso do amarelo cadmium Porque já está na paleta Com a mistura dessas duas cores primárias Surgirá a cor verde Que é a que nós vamos utilizar para fazer a pintura deste pimentão E faremos o seguinte Vamos tentar deixar essa cor verde Com duas tonalidades Uma um pouco mais clara e outra um pouco mais escura A que vai ficar mais clara Nós vamos deixar mais evidente o amarelo cadmium E assim nós vamos fazer um verde um pouco mais amarelado E vamos preencher todas as áreas de maior intensidade de luz No pimentão verde E para as áreas mais escuras Que é o oposto aí da nossa pintura Da pintura do pimentão Nós vamos deixar mais evidente a cor escura do azul ultramar Combinado? Então tá Se você sentir a vontade de deixar o seu like E se você sentir mais ainda a vontade de se inscrever no canal Fique à vontade, você vai ser muito bem-vindo Combinado? Então tá, hein? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto